O que é o Drive Maga? Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que é o Drive Maga e como pode te ajudar até mesmo fora do tatame. Então fica nesse vídeo, se você acabou de chegar no canal, se inscreve aqui pra você ficar por dentro de tudo que envolva o Drive Maga. Dicas pra você iniciante, postei um vídeo de como amarrar a faixa, vídeo de quedas, rolamentos, dicas simples. E também técnicas simples e eficazes pra você que tá começando no Drive Maga. E caso você queira algo além do que está aqui no canal também, será muito bem-vindo na academia que vai estar aqui embaixo na descrição. E pra contato vai estar o nosso Instagram aqui embaixo na descrição, Equipe Combate Urbano. E agora sim, bora pro vídeo. Bom, o que é o Drive Maga? Primeiro vamos começar do início, como surgiu o Drive Maga. O Drive Maga surge na década de 40 por IME e ganhou o nome de Drive Maga somente na década de 60. Mas se ele não tinha o nome de Drive Maga, qual era o nome? Apenas defesa pessoal ou defesa pessoal de IME. O IME, ele tinha um grande conhecimento de anatomia humana, boxe, judô e nos anos 40 as pessoas viviam um caos, só violência, pura violência todos os dias. Então o IME criou um sistema de combate, um sistema de defesa pessoal. Drive Maga é defesa pessoal. Então, se um dia você ouviu o nome Drive Maga, já saiba que está se referindo à defesa pessoal. Tanto que é muito mais simples a gente falar defesa pessoal do que Drive Maga, não é mesmo? A gente fala Drive Maga, a pessoa pode pensar em uma modalidade, um esporte, mas não, é defesa pessoal. Bom, explicado o que é o Drive Maga. Mas o Drive Maga não foi triado para um esporte. Ele nunca foi triado para existir competições, para ser algo competitivo, como o judô ou outras lutas, outras artes marciais. O Drive Maga foi triado desde o início apenas para um objetivo, para a defesa das pessoas, para as pessoas conseguirem se defender. Independente de altura, idade, se é homem ou mulher, foi triado para que fosse possível as pessoas conseguirem se defender. Quando o Imi, ele tria o Drive Maga, ele queria uma forma de combate rápida e eficaz. Nada te fica deixando o combate durar. Ele queria um combate rápido, que finalizasse rapidamente aquela situação. Ou quanto mais rápido finalizasse o adressor, melhor seria esse sistema de combate. Então, como eu disse, o Drive Maga para todas as idades. Seja uma criança, 7, 10 anos, 12 anos de idade, seja um idoso, seja uma pessoa mais velha. Então, não tem idades. Não existe sexo no Drive Maga. Não existe uma religião diferente. Você não tem que se importar se está treinando com outra pessoa, que é uma religião diferente. Se é um homem, se é uma mulher, se ele é mais novo, se ele é mais velho. O Drive Maga é para todos. Por conta de um único objetivo, a sobrevivência. Como eu disse, o Drive Maga está além do esporte. Não é um esporte, não foi feito para competições. O Drive Maga, competição, é com você. Você compete consigo mesmo todos os dias. Quando você acorda, você está pronto para o Drive Maga. Diferente de um atleta. Um atleta, ele tem seu tempo de preparação. Durante seis meses, dez meses, sete meses, ele vai se preparar, fazer sua dieta, perder peso, treinar. Para quando chegar no dia da luta, ele consiga mostrar o seu melhor e tentar ganhar do seu adversário. No Drive Maga, não. Não existe se preparar por dez meses e você, então, vai lutar. Vai subir no octógono, num tatame e vai lutar. Não. No Drive Maga, todos os dias, você tem que estar preparado. Se você fez uma aula de Drive Maga, no dia seguinte, você já tem que acordar pensando que você é um dravista. Pensando que você tem que estar pronto para o que acontecer naquele dia. Diferente do atleta, como eu disse. No Drive Maga, são todos os dias que você tem que estar preparado. E o Drive Maga, ele está muito além do combate também. O combate, ele é o que treinamos para um momento extremo de uma situação que somos obrigados a agir. Mas, além do combate, a mente tem que ser trabalhada. Quem treina o Drive Maga tem que estar com a mente treinada. Porque, como eu disse, a gente tem que estar preparado todos os dias. Então, todos os dias, a nossa mente tem que estar treinada. O Drive Maga nos ensina muito sobre o ambiente. O lugar que você anda. Como você senta em um ambiente, em um restaurante. Como você age quando você está na rua. O Drive Maga nos ensina sobre a mente, além mesmo do combate. O combate é o que a gente treina para quando não tem mais solução, a gente vai agir. Só que a mente também tem que estar treinada. Outra coisa. As nossas ações no Drive Maga, a gente tem que estar ciente que as nossas ações vão ter consequências se a gente agir. Caso a gente tenha que se defender, a gente vai ter que agir. Só que essas ações, só que essa ação vai ter uma consequência. Pois quem treina o Drive Maga está preparado para o extremo. O máximo. A gente não vai parar. Quando vier um adressor, não vai ser a mesma coisa que dois lutadores de MMA lutando. Que vai tocar o sino, eles vão parar e pronto. Vai começar outro round, vão lutar, vão parar. No Drive Maga, não. A gente está preparado para o máximo. A gente não vai ter limite no que acontecer. Então, as nossas ações vão ter consequências e a gente tem que estar ciente disso também. E é exatamente isso que é o Drive Maga. Não é como um esporte. É uma arte onde a gente está preparado para finalizar qualquer um, em qualquer momento. Se for necessário, a gente vai agir. A gente não vai se comportar igual um lutador em cima do ringue. A gente vai se comportar como uma máquina que quer acabar e finalizar aquele adressor. E se não é um esporte, não deve ter medalhas. Certo? Bom, a nossa medalha é a sobrevivência. Nosso troféu é a sobrevivência. Ou também a sobrevivência daquele que a gente ama. Das pessoas que a gente ama, a nossa família. Se você conseguiu fazer uma ação, você teve que agir e defendeu quem é importante para você. Essa é a medalha. Esse é o troféu. Os lutadores, como eu disse, se preparam para o quê? Chegar. Pegar um cinturão, um troféu, uma medalha. E se preparam para esse momento. Como eu disse, a gente está preparado para todos os momentos. E o nosso troféu é a nossa própria vida. Quando a gente sai de casa vivo e volta vivo sem ter precisado fazer nada. A gente não agiu. Já é um troféu que a gente conseguiu. A gente estava preparado e conseguiu mais um dia. E se a gente tiver que fazer algo e voltar, também foi o nosso troféu. Esse é o Drava Magá. A arte de Israel que nos ensina sobre a mente. Nos ensina sobre o combate extremo. Sobre pressão. É isso exatamente que é o Drava Magá. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui se você já conheceu o Drava Magá. Se ainda não conheceu, acabou de chegar no canal. Será muito bem-vindo a assistir os próximos vídeos. Acessar o Instagram para mais conteúdo também. Vai estar aqui embaixo na descrição. E também para fazer contato. Deixe seu gostei que vai ajudar demais aqui o canal. E ajude também na divulgação. Que é muito importante para a gente. Estamos começando agora esse canal. Então divulga. Divulga o nome da equipe Combate Urbano. E nos ajude cada vez mais a levar o nome do Drava Magá. E agora sim, até o próximo vídeo. Shalom a todos.